Se você ainda tem dificuldade de fazer pestana aqui no violão, a música que você vai aprender nessa aula é uma excelente opção para você treinar e desbloquear a pestana. Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a tocar uma versão muito bacana aqui da música Entre a Serpente e a Estrela, do Zé Ramalho. Uma música muito legal. Vai ter um acorde com pestana, então vai servir de treino para a gente destravar a pestana também. Se você gostou da ideia do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você está chegando aqui pela primeira vez. Esse canal tem muito conteúdo para ajudar você que é iniciante no violão. Vamos para a aula! Bom, primeiro eu vou tocar a música completa, do início ao fim, para você acompanhar aí com a cifra e depois eu volto te mostrando todos os detalhes. Vamos lá! Há um brilho de faca onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corroem o coração Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente Dura, feito um diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera um bem querer Eu sei que não será surpresa se o futuro me trouxer O passado de volta num semblante de mulher O passado de volta num semblante de mulher Essa é uma música muito bonita Eu fiz uma versão um pouco mais simplificada aqui pra você que tá começando Porém a gente tem ali um acorde com pestana Que é o Fá maior Então vai servir de treino aí se você tá com dificuldade de fazer a pestana Os acordes que a gente vai utilizar pra tocar a música vão ser O acorde de Dó maior O acorde de Mi menor O acorde de Fá maior Que é nosso acorde com pestana E o acorde de Sol maior Então serão esses acordes Se você ainda tem dificuldade pra fazer pestana Eu vou deixar pra você aqui no card Uma aula completa aí de uns 40 minutos Onde eu passei várias dicas e vários exercícios pra você desbloquear a pestana Treina bastante com essa música aqui Com o acorde de Fá maior Não fuja da pestana Encare de frente Treine bastante que você vai conseguir O ritmo que a gente vai utilizar pra fazer essa música vai ser o seguinte Vai ser esse aqui Você vai fazer duas vezes pra baixo aqui com todos os dedos Duas pra cima com a parte de trás do polegar Depois uma pra baixo com todos os dedos E uma pra cima com a parte de trás do polegar pra fechar Então fica assim Em relação aqui a troca de acordes Não vai ter muito segredo Você acompanha ali quando eu toquei a música completa do início ao fim Que você não vai ter dificuldade Eu vou deixar aqui na descrição também a cifra da música Pra você fazer o download E tocar a música aí E acompanhar a música completa Também vou deixar aqui o link do Tocando Fácil Online Que é o meu curso completo de violão Pra você que deseja tocar do zero Ou que quer evoluir Quer aprender mais sobre o violão O link tá aqui na descrição Pra você conhecer o Tocando Fácil Online Se você gostou aqui da aula Compartilhe com seus amigos Deixe o like no vídeo E se inscreve no canal Pra você receber os vídeos novos aí Sempre que eu postar Eu te vejo aqui em um próximo vídeo Valeu!